Bom dia canal da Kikinha Arteira, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Hoje eu trouxe uma receitinha do especial de inverno para vocês. É um creme de mandioquinha, muito saboroso, muito nutritivo, ele fica bem leve e é uma gostosura, gente! Vocês vão amar! Então, bora lá para a cozinha, porque nós vamos começar a fazer nossa receitinha de hoje. Mas antes, eu quero te pedir, se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça sua inscrição, ok? Curta e compartilhe os nossos vídeos nas suas redes sociais, para poder me ajudar, ajudar o canal a crescer. Bora lá, gente! O canal vai completar, ele está em rumo a 5 mil inscritos e eu estou muito feliz. E só tenho que agradecer primeiramente a Deus e depois a vocês, né? Que estão sempre comigo, que deixam aqui recadinhos muito carinhosos para mim. É claro, né, gente? Tem aqueles pentelhudos que entram aqui só para me xingar. Mas faz parte, né? Ó! Beijo no ombro! É isso daí, meus amores! Bora lá para a cozinha e vamos começar a nossa receitinha de hoje. Bom, aqui eu vou bater a mandioquinha já cozida com uma caixinha de creme de leite caseiro e meio copo da água do cozimento da mandioquinha. O meu creme de leite, ele é caseiro. Se você quiser a receita, nós temos o vídeo aqui no canal, tá? Mas se você não quiser fazer ele caseiro, você coloca uma caixinha com soro e tudo. Vamos bater, então. Em uma frigideira com fio de azeite, nós vamos dourar uma colher de cebola picadinha e três dentinhos de alho. Que a hora que a minha cebola começar a amolecer, ficar transparente, eu coloco o alho, porque o alho ele doura mais rápido. Porque nós vamos temperar, olha. Eu voltei o creme agora do liquidificador de volta aqui para a panela, para a gente poder temperar o nosso creme de mandioquinha, tá? Então, a hora que estiver fritinho, eu volto para mostrar para vocês. Bom, depois do alho fritinho, nós vamos colocar agora esse alho e essa cebola aqui dentro, tá? Vamos lá, então. Vou colocar também um pouquinho de orégano. Vamos mexer. Daí já mistura o alho, a cebola e o orégano. E vou colocar um pouquinho de tempero seco, tá? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui com uma mão só. Olha. Vou pegar mais um pouquinho. Que o meu tempero pronto, ele já tem sal, tá? Aí vai de vocês temperarem a gosto. Aí vamos provar para ver se está bom de sal. Se não tiver, a gente corrige. E para finalizar, nós vamos colocar um copinho de requeijão aqui neste creme. Então, eu vou colocar agora o potinho, tá? E aí a gente finaliza o nosso creme. Eu vou ter que deixar vocês agora, porque eu não consigo fazer isso com uma mão só. A outra eu estou segurando o tablet aqui para fazer a filmagem para vocês, ok? Até já. Então, tá aqui o requeijão. Eu acabei de ligar o fogo novamente em fogo baixo. Para o requeijão dar uma amolecida para misturar no creme por inteiro, tá? Então, nós vamos ficar mexendo para não grudar no fundo. Se vocês quiserem, a receita do meu tempero seco está no canal. Olha como fica com aspecto bonito. Enquanto tiver essas pelotinhas, olha, o requeijão ainda não derreteu, tá? Então, vamos mexer. Quando tiver tudo dissolvido, a gente pode desligar e servir nas combuquinhas ou no prato, como você preferir. Bem quentinha. Com esse friozinho que está fazendo, não sei aí na cidade de vocês, mas aqui em Campinas, misericórdia. Bom, meus amores, agora é a hora da verdade, hein? Vamos servir aqui. Porque já me deu fome, gente. Que delícia esse creme. Que cheirinho bom. Queria tanto que os vídeos tivessem cheirinho, gente. Vocês iam, nossa senhora, ficar com lombriga aí na casa de vocês. Porque isso aqui é muito gostoso. E olha, eu não sou chique, tá? Eu estou derramando tudo. Espero que vocês me desculpem, porque eu estou filmando com uma mão só. Gente, um dia, em nome de Jesus, eu vou ter um equipamento bom, tá? Uma câmera com tripé para me filmar, tudo bonitinho. Para me filmar, experimentando essa sopinha, para vocês verem, tá? Mas, por enquanto, uma mão ocupada e a outra aqui na concha, ó. Então, é isso daí. Vamos provar. Então, é isso daí, meus amores. Vamos provar, então. Pena que vocês não estão vendo. Hum! Hum! Gente do céu! Que delícia! Caiu até um prato aqui na cozinha. Muito bom! Ficou muito cremoso por causa do requeijão. Muito saboroso por causa do alho frito. Uma combinação maravilhosa. Olha aqui, gente, olha. Ele está até chorando, chorando. Vou até que dar um bolinho para ele de cachorro, gente. Não percam a receita, tá? Ó, como quer. Ó, ó, ó. Então, gente, vou deixando. Vou ficando por aqui para dar para eles, tá? É isso daí, belezuras do meu canal. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. E que vocês façam ela em casa. Porque eu não sei aí onde vocês moram. Mas, aqui em Campinas, gente, está muito frio. Nós não somos acostumados, assim, com frio. Ano passado o inverno nem foi rigoroso. E nós ainda nem estamos no inverno, né? Imagina a hora que o trem chegar. Não gosto de frio. Eu gosto do calor. Eu sou do sol. Espero que ele volte logo. Meus amores, é isso daí. Vou ficando por aqui, viu? Não esqueça de fazer a inscrição. Deixe meu likezinho positivo aqui no canal para me ajudar. Curta, compartilhe, ok? Me ajude. Eu conto muito com vocês, viu? Beijoca no coração de vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Meus amores.